O governo federal prorrogou por mais um ano o prazo para que agricultores do Norte e Nordeste possam quitar ou renegociar dívidas em operações de crédito rural. Sobre o assunto eu vou conversar agora com Antônio Jorge, ele que é superintendente do Banco do Nordeste em Pernambuco, superintendente em exercício do Banco do Nordeste em Pernambuco. Queria que o senhor explicasse inicialmente para quais situações essa operação é válida. Os agricultores familiares e os demais produtores rurais, eles têm a condição de enquadrar suas operações de crédito e serem beneficiários da lei 13.606, naquela situação em que eles contrataram as operações de crédito até 2011. É importante salientar que as operações de crédito contratadas até 2006, elas recebem um tratamento diferenciado em termos de rebate dasquelas que foram contratadas entre 2007 e 2011. Mas, regra geral, todos os produtores rurais que tiveram operações de crédito rural contratadas até 2011 podem se beneficiar dos efeitos da lei 13.340, que agora em janeiro foi prorrogado o prazo por intermédio da lei 13.606. E o que esse agricultor precisa fazer para ter acesso a esse benefício? É importante que ele procure uma das agências do Banco do Nordeste, para que ele conheça a sua situação, considerando que os rebates, eles são influenciados, o percentual do rebate, por três variáveis. Uma variável é o tempo em que, quando essa operação foi contratada, uma outra variável importante é o valor que foi contratado, ou seja, para determinada faixa de valor você tem um desconto maior. E também é importante salientar que as operações localizadas, os empreendimentos localizados no semiárido, ele também recebe um rebate maior. Então é importante que o agricultor familiar, produtor rural, ele procure uma índice do Banco do Nordeste para conhecer a sua situação e a partir daí ele decida se ele vai partir para a liquidação da dívida ou se ele vai partir para a renegociação desses créditos, considerando que a lei dá essas duas opções, tanto a liquidação como a renegociação. O senhor tocou num ponto importante, que é essa questão do desconto. Qual o percentual de desconto essa lei prevê e também até quando esse agricultor pode ter acesso ao benefício? É, isso é importante falar. Como eu disse, a lei possibilita que o agricultor familiar possa ter um rebate de até 95% da sua dívida atualizada somente pelos encargos de normalidade. O que é isso? Aquelas operações que estão em atraso, elas são recalculadas, excluindo-se aí todos os encargos relacionados à inadimplência. Multas, juros de mora, possíveis despesas inerentes à cobrança judicial, como custos cartorários, honorários advocatícios. Então a partir desse recálculo da dívida é que incide o rebate. Então os produtores rurais, eles têm até 27 de dezembro de 2018 para liquidar ou renegociar os seus créditos. Antônio Jorge, muito obrigado pela participação do senhor no programa Revista do Campo. Eu conversei com Antônio Jorge, ele é superintendente em exercício do Banco do Nordeste em Pernambuco. Do Recife, Carlos Simões para o programa Revista do Campo.